E aí gente, eu sou o Vitor aqui do canal WD Cards, e hoje nós iremos aprender uma variação do Ripple, onde nós iremos fazer o Ripple e finalizá-lo com um Ripple Shuffle. Então, vamos logo para o tutorial. Sabemos o Ripple que é bem importante, nós iremos treinar para poder fazer a sua variação, que é fazer o Ripple e continuar o Ripple com o nosso Ripple Shuffle. Então, nós fazemos o Feral, como aprendemos no tutorial do nosso amigo Alexandre. Feito o Feral, nós iremos apertar um pouco mais as cartas para entrelaçar um pouquinho mais do que seria o normal no nosso Ripple. Enquanto o Ripple nós só entrelaçamos a pontinha, esse daqui nós iremos entrelaçar um pouco mais do que o normal. Entrelaçando, fazemos o nosso C segurando a carta de cima. O que irá acontecer agora? Nós iremos puxar a carta de cima e as cartas vão vir. Só que quando elas estiverem descendo, nós iremos apoiar todas ainda na mão direita. E vamos soltando, 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 até ficar dessa forma. Chegando aqui, vão estar as cartas bagunçadas para um lado e para o outro. Então, nós pegamos com a nossa mão esquerda e apertamos fazendo o Ripple Shuffle. Que a nossa mão esquerda e apertamos fazendo o Ripple Shuffle. É a verdadeira que o Ripple Shuffle está na mão direita. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial de hoje. É um floreio bem difícil, vocês vão precisar treinar muito, mas não desistam, vão treinando, vão treinando, vocês vão gastar mais do que um baralho com isso. Mas enfim, se inscreve no nosso canal, dá um like aí, esperem por mais vídeos porque está vindo muita coisa nova aí, muita coisa legal.